Autoridade de Residência Administrativa Especial e Cusciambenu se recruta pessoal ponto focal no assunto FETO, onde coloca-se a nível de suprisão. Feito potencial, o Ecusci realiza a Conferência Municipal FETO, Timor-Leste e ao Ecusciambenu. O secretário regional de Administração de Raiwa, André Lau, prevê uma planuação anual de rua Ruhunlure-Sin Lima e recruta ponto focal FETO e cada suprisão será. E Raiwa não representa rede FETO e área rural. O segmento atual em que está em planuação anual, o plano que está em 1 ano, é recruta focal point FETO e cada suprisão. A minha função é que a minha função é que a minha função representa a área rural. E após o que eu sou, eu aposto quando a minha função é que a área rural, o atendimento é feito na minha direita. A minha direita é o aspecto todo. Coordenadora Feto Mudança e Economia Família, Joana Bobo Tano, concorda com a política autora da reunião. Quando o recrutamento ponto focal vai assunto feito e a nível de su presidão. O ponto focal se coloca é a sua presidão no estilo, sua presidão Patamakassar, sua presidão Passabe, mas sua presidão NITIB. O seu é que se é Zidio Nono, era.